Aí na pista vem trabalhando uma laquia, é apresentação Parque Aras Freitas, chama na faixa o boi desequilíbrio e vai ao chão, valeu boi! Isso é Renato dos Teclados, chama no piseiro do vaqueiro, isso é música minha papai, assim vem! Eu sou playboy, sou fazendeiro, do dia eu corro, gato de noite, vou pro piseiro, caminhão, tá equipado, já comprei a bebida, os cavalos, tá preparado na Hilux, eu me engatei o paredão, sou diferenciado, sou playboy, sou batrão, chama! Sou playboy, fazendeiro, sou vaqueiro, sou patrão, eu gosto de piseiro, vaquejado e condição, sou playboy, fazendeiro, sou vaqueiro, sou patrão, playboy, amando o carro e vaqueiro no caminhão, sou playboy, fazendeiro, sou vaqueiro, sou padrão, gosto de piseiro, vaquejado e condição, sou playboy, fazendeiro, sou vaqueiro, sou patrão, playboy, amando o carro e vaqueiro no caminhão, é diferente! Tchau, tchau.